Cruzamento das avenidas Goiás com a Anhanguera, principal ponto aqui em Goiânia. Pode não parecer, mas está acontecendo um protesto logo mais ali à frente contra o aumento da tarifa do transporte coletivo que passa, provavelmente pode passar, de R$ 3,70 para R$ 4,05, ou seja, a maior tarifa do Brasil. Até a cidade de São Paulo é R$ 4,00. Aqui seria então R$ 4,05. A cavalaria da polícia militar está aqui, pronta para garantir a segurança de quem estiver nesse protesto. Do outro lado tem mais viaturas também e a gente vai chegar até os manifestantes para saber deles a opinião, que a gente sabe que é uma opinião negativa sobre esse aumento que vai interferir e atrapalhar tantas pessoas que precisam utilizar o transporte coletivo. Manifestando contra o aumento da passagem, vários grupos populares se uniram para protestar. São grupos de mulheres, pessoal do grupo do Movimento Sem Teto e vários alunos pedem aí para que a passagem não tenha esse aumento. Agora eles estão subindo a Avenida Goiás em direção à Praça Cívica, pedindo aí que sejam ouvidos. R$ 0,35, duas passagens por dia. Tem pessoas que pagam até quatro. No final do mês dá uma diferença muito grande. Dá essa diferença para a pessoa que não pode comprar o seu arroz, não pode comprar o seu feijão, não pode comprar o alimento do dia a dia. Porque como a gente já viu, esse aumento não vem sozinho. Aumentou o gás, aumentou a energia, aumentou a água e o povo não consegue pagar mais um aumento, que é o do transporte público e sem sequer qualquer perspectiva de melhoria. Os ônibus estão com serviços muito precários, muito cheios, né? Demoram muito tempo. Olha só, e eles continuam manifestando aqui, nesse momento no cruzamento da Rua 2 com a Avenida Goiás, eles seguem em direção à Praça Cívica. A população e os trabalhadores que estão vendo a manifestação param para olhar. A senhora concorda com esse tipo de manifestação, pedindo aí que a passagem não aumente? Eu concordo. Se pusesse mais ônibus e melhorasse os ônibus, né? Que está tudo quebrado aí no meio da rua. O jeito que está, está difícil, né? Está, está difícil. Moça, ó, para quem trabalha, eles podiam andar um pouquinho aí para eles verem. O tanque é bom. Levantar às 5 horas da manhã e ser empurrado dentro do ônibus. E o movimento agora está chegando aqui na Praça Cívica, está fazendo o anel ao redor do Palácio Pedro Ludovico. Mas bem aqui tem um ponto de ônibus e é em prol da população que esse pessoal está protestando. Está sabendo que vai aumentar a passagem? Sim. E o que você achou disso? Bom, não cumpro, porque desde quando era R$ 1 a passagem e agora já vai aumentar para R$ 4,5. Aumenta o salário de R$ 17, que diferença faz para um trabalhador? Então, para você vai pesar? Com certeza. Para o manifesto você não vai? Trabalhar, né? Ela vai trabalhar, mas tem quem está aproveitando amanhã para poder protestar e a gente vai seguir. A água é boa! Deixa atenção! A noção do tempo é o aumento do mundo! Os motoristas agora estão fazendo conversões aqui para poder voltarem na Avenida 84, porque não querem ficar esperando, porque pelo jeito aqui vai demorar. Essa família aqui parou o carro. E aí, apoiam essa manifestação? Lógico que não. Acho que tem outras formas de fazer manifestações sem vir no horário de pico, horário comercial e fazer isso aí. E assim que os manifestantes terminaram de fazer o anel interno da Praça Cívica, ao entrar aqui na Rua 10, eles colocaram fogo em pneus. Olha para ver. Os pneus foram rapidamente destruídos, mas o fogo também foi apagado em seguida. E olha só aqui, outros pneus aqui também começaram a pegar fogo. Mas assim que o fogo pegou, também já foi apagado aí pelos bombeiros. E olha só, agora ficou aqui só o rastro de destruição. Na manhã desta sexta-feira, iria acontecer uma reunião com o pessoal da CDTC na CMTC para resolver sobre o aumento do transporte coletivo. Pois bem, essa reunião foi cancelada e adiada para a próxima segunda-feira, devido à morte do Espírito Ângelos Catapodes, ex-diretor da CMTC. E olha só, vamos lá.